Eu e a Melzinha, vamos rankear todos os mobs do Minecraft, indo até o muito bom, até o deleta, os piores mobs do jogo, começando com um que pra mim pode deletar, o Phantom, é inútil, ele não dá nada, não dá nada e é muito chato, toda vez que você fica acordado, porque é chato ao invés de dormir, é verdade, ele vem e fica te atacando, e só atrapalha, é só porque a gente não dormiu 3 vezes, mas agora que a gente botou um deleta, Mel, a gente tem que botar um muito bom, sabe qual mob que eu acho muito bom? Não, o sapo, o sapo, assim, ele não passa alguma coisa, ele só come as coisas, sim, mas é engraçado ele comer, não dá aquela linguada dele, e a gente tem o sapo no canal, né, o sim, 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 talvez, mas a gente tá vendo que tem um problema aqui, Mel, tem muitos mobs, então vou colocar eles agora em grupos, vou trazer o primeiro grupo, posso trazer? Vou trazer o grupo dos Pillagers, a gente tem aqui o perigo, né, o canaia, o Pillager é normal, temos o Evoker, o Vindicator, nesse grupo vou colocar também o Vex, o Havager, e aí, o que você acha sobre eles? É um fracassando, você anda assim com o Evoker, vai? Bom, eu acho que a gente tem que botar ele no ball, porque ele dá o totem da imortalidade, é o mais importante do jogo, né? É, ele é legal, porque a batadeira é legal, porque ele sumou na jacaré do chão, e, eu ia falar que é ruim, ele também sumou na Vex, deleta, deleta, O bicho passa pela parede, e voa, ele é pequenininho, é difícil de bater, ele é rápido, é muito chato jogar com outra, muito ruim, muito ruim, agora, por exemplo, aqui a gente tem também o Pillager, ele é o clássico, tem como deixar ele no neutro, por exemplo, na nota boa, né, tem que colocar ele em uma nota boa, muito bom, será? Legal e bonito, bom, por causa que ele tenta atacar a gente, então, é, não dá nenhum item especial, assim, velho, não, é só uma besta, é, tá bom, o Havager, o Havager, é, eu acho que ele pode ficar no neutro, ou no neutro, ou no neutro, né, É, não deu, porque assim, ele não dropa nada, é interessante, mas, e ao mesmo tempo, ele é, ele é bem forte, vai, ele é bem forte, é, tipo, pode ser o contrário da Iron Wall, mas, ele não dropa nada, e, ele tem um design maneiro, bonito, maneiro, ok, mas ele é errado, a gente não vê tanto dele, né, realmente, E aí, então, ele é tipo um Pilo de Machado, só que eu prefiro o Pilo de Normal, esse foi o primeiro grupo, é, o primeiro grupo, é, mas, a gente tem outros grupos, por exemplo, eu queria colocar, por exemplo, um zumbino muito bom, tudo errado, um mob que eu queria colocar no muito bom, talvez, na frente de todo mundo, e o primeiro colocado até o final, seja o Creeper, Eu acho que não Ele explode, e ele é malvado, mas, serve pra fazer TNT, mais importante que tudo isso, ele é o mascote do Minecraft, né É, mas eu acho que não deve ficar na frente Ah, é? Tá bom, vai Na frente, pegou Tá justo Tá bom Agora, eu quero partir pra pancadaria, eu vou botar só os chefões do jogo O cara é bom Opa, pera aí, só pausei o vídeo rapidinho pra te avisar, os bonecos do Problems já estão chegando nas lojas, então, se você quiser um carinha como esse aqui, corram pra já pegar ele na pré-venda Agora, volta aí A gente tem o Irmã, o Bander Dragon, o Elder Guardian, o mais forte de todos É Vamos lá Começando com o pior O Elder Guardian Eu ia dele, tá? Eu ia deletar ali É, assim, a gente ia ficar preso lá É muito chato É muito chato Demora O negócio de não poder minerar, sério, é muito chato Aí, você toma um copo de leite pra recuperar, mas, ao mesmo tempo, volta depois É Aí, você mata ele, você consegue o quê? Não sei Não dá, porra Não dá, não dá Não tá, desculpa, não dá É, é, é O item é mais legal, ele é um cara maneiro E quando você mata ele, você consegue um bico Que é um item importante Então eu acho que ele ia botar no... Ele é bom, ele é bom na frente Sim, pelo menos no bom Ele é maneiro, vai Agora O Ender Drago Eu acho que ele é bom Vamos pra neutro E a batalha dele podia ser mais legal pra uma batalha de Tiafão, né? É, 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 é Verdade O tipo... É o único que ele fazia cuspir aquele... Aquela purpurina lá roxa É, aquela purpurina Sem personalidade, maluco Ele fica rondando Pô, nada a ver isso daí Vou botar bom no final ou no neutro Vou botar no bom no final É, vamos Agora, esse aqui é muito bom Ele é maneiríssimo Ele é muito maneiro Ele é muito maneiro Vou deixar ele do lado aqui do clipe Porque o Warden é sensacional Não enxerga Escuta, mas não enxerga Pega a gente, pô Ele bateu muito forte Eu me defenderai Pois é, é só um papo Agora vamos analisar outros malvados, vamos Vou colocar aqui a lista de zumbis A gente tem aqui afogado Zumbi Village Tem muitos zumbis no Minecraft Verdade Tem um zumbi normal Bebê, zumbi Zumbi do deserto E até zumbi pique, mano E tem até esse porco zumbi É É muito zumbi, né? É, muito Vamos avaliar um por um Começando com bem O zumbi principal Eu colocaria ele aonde? No bot Ou na frente Porque ele é muito importante É muito importante Ele é o mob talvez mais clássico ali do lado do creeper É, é o mais clássico Sempre enfrenta ele e tal E é uma guerra justa Ele não é muito forte Mas também não é tão fraco assim, né? Ainda bem Ele vem em quantidade, geralmente E fica no bom Zumbi Village Interessante Ele vai É na frente do Havage Porque assim, o zumbi Village O problema dele é que Ele tem uma coisa de legal Porque quando você dá maçã dourada pra ele As trocas ficam mais baratas O afogado Bom, eu vou botar ele mais um bom Por quê? Caso que ele tem o tridente O tridente é maneiro É, bem O tridente é maneiro O tridente é maneiro É Não, não, pera Botei errado O tridente é maneiro O tridente é maneiro Eu vou botar ele aqui do lado do perigo Pronto, aqui, ó Perfeito Pode deletar, né? Pode deletar Pode deletar Ninguém gosta de beber zumbi Ninguém gosta Podia só deixar o zumbi normal Pra inventar um bebê dele Você não sabe nem eu Pode dar ver A gente tem aqui também O zumbi do deserto É, que só tem dois centímetros a mais do zumbi Pra mais nada É Eu colocaria ele no flopado Com todo respeito É, com todo respeito, né? Vou botar no flopado Flopado O gelzão do pigman é um pouco mais legal Ele tem aquela mecânica diferente Que você ataca um Vem 50 atrás de você, né? Não, vem todo Vem todo o país lá Pois é Vem todo o país mesmo Pro nether Ele deixa uma mecânica interessante Que você não pode bater neles Então eu acho bom É, mas ele ainda é make-up Ela é mais ou menos, né? Mais ou menos Mais ou menos E pra finalizar Esse zumbi aqui é outro flopado, né? É outro flopado Você só consegue ele quando você traz o hoglin Do nether pro mundo normal É Vamos trazer mobs legais agora? Bom Os pets Ah O que é que você entrespa fazer assim? O que você coloca em fazenda, por exemplo A gente tem aqui Plástico de vaca Ovelha Porco Galinha Galinha Gato E o lobo Esses seis mobs aqui Tá lindo Todos eles eu diria que são muito importantes Por exemplo, o lobo Vamos não colocar o lobo no muito bom, seu companheiro? Não Ele é muito bom É muito bom Todo mundo gosta do lobo Tô muito fofinho E ele ataca, ele te ajuda, ele ataca os monstros É, ele ataca Mas se você bate em um que ele não tá domado Ele também se vê contra você O gato O gato no Minecraft Eu acho que ele merecia mais atenção, sabe? Eu acho que só bom Não Não? Ele espanta os creepers Ninguém liga Só creepers Zumbi, aranha, esqueleto Puta Ele te dá Ele te dá muita coisa quando dorme com você Muita coisa? Vamos ser sincero Ele te dá uma coisa Só dá tralha, né? Não, tralha não Tá muito bom no final, tá bom? Desculpa Para os quatro aqui Os quatro são muito importantes Cada um tem essa coisa São bem importantes A ovelha, por exemplo Ela te dá lã Fazer cama Um monte de item Tem um dos mais importantes do jogo Tem Um porco tem a melhor carne do jogo Sim, senhor É, verdade Eu adoro botar o porquinho Vou botar o porquinho aqui, pode ser? Pode ser A galinha acho que é a mais engraçada É E a vaca também Será que a gente bota os quatro no muito bom? Certamente que sim Bons animais, vai O que eu queria ver mais um pouco é da vaca A vaca só dá couro E esse couro aí é uma porcaria Não, olha Couro, carne e leite Já são três coisas Tá Tá, você tem um ponto, vai Agora, já que a gente falou dos clássicos Que a gente coloca numa fazenda Só dos clássicos malvados Pode ser? Bota Então os clássicos malvados A gente tem aqui o esqueleto Com certeza, né? Aranha Versão da aranha esquisito O Enderman Creeper, a gente já deu nota E o zumbi também, né? E pra finalizar Também é um dos mais antigos Eu vou colocar aqui a bruxa E a slime Tá bom Vamos lá Acho o Enderman maneiro Ele dá a pérola doente Que é muito importante Colocar ele no muito bom Colocar ele Coitado, ele é tão grande Que ela tá aparecendo o corpo Tá bem, não Eu sinceramente Eu não tô me aguentando Com esses animais aqui Tá muito cheio isso aqui Não dá pra ficar cheio não Eu vou colocar no muito bom Só a ovelha Porque ela dá lã Lã é o mais importante A vaca A galinha dá pena Não dá pra fazer fecha Mas a galinha e o porco aqui A vaca e ovelha lá em cima E a ovelha na frente Acho que agora tá mais justo Voltando pros malvados O esqueleto Ele é chato No neutro não Porque ele aparece várias vezes Tudo bom Junto com a aranha, por exemplo A aranha também é bem chata, né? É Eu trai ela por aqui, a aranha Bom, eu não ia deletar ela Também não, vai Mas e a aranha das cavernas? Que dá veneno Deleta Deleta? Ele é meio flopado Eu não sei nem porque existe ela Ele é só chata É, ela só fica lá dentro da caverna E nunca sai Não, não Só flopada essa aranha aqui Pode deletar, pode deletar Bruxa A bruxa é legal Vai É legal Eu acho a bruxa legal Ela podia fazer umas poções mais loucas, né? Não vai dar não Mas ela toca a poção em você é legal Eu vou deixar ela muito bom Tá, mas também é difícil de matar ela, né? É Quero botar no bom? Bom, bota no bom O slime Acho que ele não serve muito Neutro, né? Neutro Não sabe fazer pistão com o slime Com os redstone e tal, né? É, mas quando ele fica grande Quando ele é pequeno Ele não sabe atacar Quando ele fica grande Ele ataca É, pois é E se divide um monte Eu quero botar animais marítimos A gente tem aqui Paiacu Lula brilhante Um monte de peixe Tartaruga Lula normal Salmão Axolote Esse peixe esquisito E o girino Caraca, é muito animal marítimo, né? Verdade Vamos lá Vamos lá Vamos ter os peixes primeiro, né? Desculpa Mas os peixes Eles vão continuar no neutro aqui Porque pra mim eles são neutros Então lá só pra enfeitar o ambiente e pronto É claro Vamos pra comer também Os peixes tropicais conseguem ser pior Porque pelo menos o salmão e o outro aqui Dá comida, né? Esse peixe tropicais eu vou colocar aqui no flopado Tem 15 mil deles e eles não fazem nada Todos eles Vai, a cuja Dá pra fazer armadilha Deleta Deleta Dá pra fazer armadilha com eles, né? Chato Dá pra fazer armadilha Mas eles têm que deletar isso Ou dar veneno Agora a Lula vai com muito bom Não, não Fica no neutro Não, não Porra, caiu Não faz nada É uma porcaria É E você concordou comigo ainda, né? É, é Acontece que por quê? Ela só dá o troço ali, ó Eu vou pegar o saco de tinta Mas com o saco de tinta Dá pra fazer pouca coisa Só corante e tal Tô lopada, vai A Lula é brilhante Eu gosto mais Gosto também Eu gosto dos enfeites da coisa Mas eu vou deixar no neutro Assim, é É, acontece que Quando quem vai escrever uma coisa lá E bota a cor Ela deixa mais vibrante Mais bonito Agora O Axolot vai pro muito bom Ai, ele é tão fofinho Só porque é fofinho É brincadeira Eu amo tanto aquele rosinho Axolot é um dos melhores pets do jogo Tem que admitir A tartaruga eu acho um mob bom É bom É Ela tem o capacete de tartaruga Ela é fofinha É Tem toda a mecânica do ovo ali Que os zombies querem pegar Dá pra fazer armadilha É, dá barriga O pessoal segue Ela tem sua utilidade Mas também não é aquela coisa incrível, né? Então a gente bota no bom E o girino É pra nada É pra nada Eu não vou deletar Deleta, deleta Não, não vou deletar Porque não tem nada contra ele Tá Ele é meio útil Então eu vou colocar no flopado, né? Bem lá no fundo Bem no fundo? Por causa do que ele não tem nada Tá bom, vai Eu vou colocar esse peixe tropical aqui no último Que ele é brincadeira Agora vamos pegar os animais de montaria, meu Por exemplo, a gente tem aqui o burro A gente tem aqui a mula A lhama Cavalo esqueleto Acho que é mais isso, né? Ah, a gente esqueceu do golfinho O golfinho é marítimo também É, ele é tão fofinho Ele é bonzinho, vai, bonzinho Bom Não sai pra tanta coisa também Só te dá aquela velocidade, né? É Mas vamos lá O que você acha da lhama? Ela cospe muito Ela é engraçada Ela é engraçada É engraçada Tá no bom, vai Bom, assim, dá pra levar Cavalo esqueleto Olha Eu acho que ele é legal Nem aparece só por cara no jogo, cara Um kit espinho legal Mas vai no flopado Vai no flopado Porque isso aqui Ele tem design maior Só que ele não é usado praticamente É, só falta É muito raro É O cavalo é muito bom É um meio de transporte clássico Você coloca lá, se ela monta no carro Você não vai montando um porco, né? Montando o cavalo, você tá bem Você tá indo dando bem Tá indo dando bem Vou botar aqui na hora da ovelha aqui Pra beleza É, ele é até mais fácil, né? O burro O burro, ele é tipo um cavalo Só que é meio que pior, né? Ele é engraçado É engraçado Ele corre menos do cavalo Sim Tem menos vida Sim Pela baixa E pelo mesmo ponto A mula Que é a junção dos dois Também não é muito boa, né? Ela é pior que o cavalo Ela é pior que os dois Devisão Botaram dentro Agora Vamos botar aqui O pessoal da vila, né? Temos aqui o villager Villager trocador Temos o iron golem É isso, né? É O que você daria pro villager? O mob, ele é? Bom Não Tá bom, muito bom Ele é muito bom Ele é muito importante É, ele troca Ele faz umas trocas caras Pois é Mas eles têm as villager As villager são a estrutura mais importante Do Minecraft, eu diria, né? É maneiro Mais ou menos Uma estrutura mais ou menos Não, tem muitas coisas Comida Minérios Você pode ser a brigar lá Roubar a cama É maneiro Isso aí, mano O villager eu colocaria Bom, agora esse aqui Pode deletar Pode deletar Chato demais Só interrompe E só troca porcaria Esse é O villager Pelo menos ele pode trocar Troca coisas boas, né? É, troca coisas boas Mas isso daí fica andando pelo nada fácil Por isso, eu troco comigo E quando você vai ver O que é grama? É Semente de árvore Gelo Pelo amor de Deus Corante O Iron Goli Ele é muito bom Ele protege a vila Não só a vila Como você pode construir o seu Pra te proteger também Que lindo, cara Ele é fortão E ele te dá ferro Ele dá até flor É, ele é fofinho Porque ela dá flor Tem suas coisas Vamos buscar o do Nether Tem aqui o Blaze O Ghast O Wither Skeleton O Rusk O Piglin O Piglin Brute Mas isso é muita coisa O Strider O Magma Cube É isso, né? Acho que é Vamos lá, o Blaze O Blaze é maneiro Ele é legal Eu colocaria o Blaze no muito bom Eu também Porque você usa as várias vezes Pra fazer porção e tal Pra zerar o jogo É importante O Ghast Bom, eu não gosto muito dele Você deletaria ele? Não É esse ponto não Esse ponto não Ele é chato É, chato É, pois é Eu vou deixar ele no Neo Tá bom Tá no Neo aqui Na frente da slime Wither Skeleton Ah, ele não pode ficar Na frente do Wither, né? Não, não Ele é um parente Mais ou menos do Wither É Porque ele é bom Ele é importante Ele é só bom Ele não ficaria na frente do Wither Não, não ficaria Ele é importante também Porque ele dá as cabeças É, é só isso também O porco é chato Não serve pra muita coisa O porco é chato Ele só dá comida e couro Mas dá uma grande comida É, é bastante Ah, o porco é muito chato É chato Ele fica te empurrando Neutro Empurra você na lava Pronto Pura na lava Vou botar no Neutro Vou ver os piglins Vamos lá O piglin normal Por causa disso Ele já tá no bom alto Talvez Ou no muito bom Eu acho que no bom No bom alto Tá bom Piglin Brute Esse aqui Pra mim pode deletar É muito chato Pode deletar É só uma cópia do outro É uma cópia Que é muito mais roubada Sem sentido nem troca É, é Só que parado O Magma Cube É tipo a slime, né? Só que do Nether É, do Nether É a mesma coisa Eu acho que é Até fofinho Isso aqui é meio inútil Mas vai É Bom, eu acho que ele é legal Que bom Dá pra você navegar pelos De lava Usando ele, né? Você não precisa tomar Poção de E mesmo que você tomasse Vai ficar lento No meio da lava Vai ter até mais rápido, né? Mas claro Ele tem sua coisa De que ele não pode sair Ele sente frio e tal E não pode pegar chuva Pois é Mas é uma mecânica interessante Vou deixar ele no bom aqui Do lado da tartaruga Vamos se encaminhando pro final Vou fazer uma rodada rápida Com você Ah, inclusive Eu esqueci do mob de água Aqui, ó Guardia Pode deletar Opa, deleta Deleta, com certeza Muito chato Vamos lá Raposa Muito bom Deleta Eu acho que bom Só bom É isso aí Então não funciona pra nada Morcego Flopado Deleta Não, ele é flopado Eu não deletaria Mas ele é flopado Ele só decora ele pro Halloween O golem de neve É bom Bota no bom Tudo legal, velho É engraçado Tá engraçado Curso panda Ah, botando Botando muito bom Peno Peno Pernambu Ah, mas ele com o bumbum Ele dá cabalhão Ele fica chorando Tá fofinho Tá bom Então, né A fofura você venceu de novo Não teve jeito Juker Deleta isso daí Pode ir embora Muito chato Pô, é muito chato Endermite Ninguém nem fala desse bicho Deleta Flopado Deleta 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 Silverfish Deleta Vai embora também Muito chato Vai embora O Alei Ele é um bob fofinho Mas a gente mal encontra ele Vai Ele não serve pra muita coisa Esse negócio dele ficar levando Caboclo que não serviu pra nada, né Era melhor ter escolhido outro mob lá Eu não botei nele, não Estarei ele no neutro Me desculpe Tão bom quanto a lua brilhante Pelo menos ele leva as coisas A vaca cogumelo Rara Ela é maneira, né É bem rara É interessante ficar disso Eu acho que deve botar ela muito Muito bom Por quê Muito bom Muito bom Por quê Bom, ela se transforma na vaca marrom E? Ela eu acho que dá leite Ah, ninguém usa isso Ou será que não É, pra pegar leite você usa a vaca normal Ah Acho que ela tem que estar atrás da vaca normal, vai Vai, deixa ela Deixa ela aí Aí Tá bom O passarinho É legal ter um petzinho Os pets é difícil não colocar no muito bom, né É Coelho O coelho não é pet Ele só serve pra pular assim Pula, pula Ele é meio flopado Flopadão O acelote É tipo um gato Só que pior, né É, um gato Só que Bom, não dá pra tomar Vou botar isso só no bom aqui no final Abelha A abelha vai ter que botar no muito bom no final Por causa do mel, né Ele tem uma abelha chamada melinha que não serve pra nada Mas ninguém liga pra mel É Ninguém gosta de mel Nossa, que feio O quê? É Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Curso polar Ei, né Cadê o cabra? É engraçado A cabra é engraçado Eu botaria ela do bom porque ela é engraçada Dá pra ter o chifre dela E os três Lopado E não se esquece Dez horas tem Minecraft Quatorze horas Roblox E dezoito reacts Três vídeos no canal todos os dias